O cliente pediu para colocar bateria de lítio nesse carro, foi colocado bateria de lítio nesse carro. O ar-condicionado, como que funciona o ar-condicionado e a bateria de lítio? Funciona de que maneira? Até acabar a energia, não tem o que fazer. O ar-condicionado ele é muito variável, galera, é muito variável. Então, por exemplo, nós estamos aqui dentro da garagem, não está batendo sol no carro, então o ar-condicionado provavelmente ele vai ter um consumo baixo. Fala galera, vou mostrar para vocês aqui um pouco da parte operacional do motorhome, tá? Só para vocês terem noção, a parte que ninguém vê, porque geralmente quando você vai olhar um motorhome, você olha o quê? Principalmente as mulheres. Olha o design, a cor dos armários e tal, e não olha a parte operacional, como que funciona, como que chega a água lá na torneira, como que aquece a água do seu chuveiro, como que a energia, da onde que vem a energia que acende todas essas luzes, que funcionam todos esses equipamentos, como que funciona tudo isso daí? Então, a gente está com essa porta de trance aqui, o ar-condicionado dela está ligado, ó, o ar-condicionado até acelerou agora, porque eu abri aqui, eu abri aqui, e como é um ar-condicionado inverter, quando você abre, aí a temperatura cai lá dentro, ele tem que acelerar lá em cima, para fazer a troca de calor. O ar-condicionado, ele é nada mais, nada menos que, ele pega o ar quente dentro do carro, e joga para fora, e refrigera o ar, vai mantendo o ar gelado, cada vez mais gelado lá dentro. Então, galera, como que funciona? Só para vocês verem, ó, esse carro aqui, é uma Ford Trance, e tem alguns acessórios, o cliente instalou alguns acessórios, ar-condicionado 12 volts, por que eu falo acessórios? O ar-condicionado, ó, agora está diminuindo, aos poucos ele, ele vai desacelerando, é, ele vai desacelerando, eu fechei, eu fechei o carro, ele entendeu que a temperatura começou a gelar mais lá, e ele diminuiu. Então, como eu estava falando, esse carro aqui, ele tem alguns acessórios, que o cliente pediu para colocar, por exemplo, foi colocado aquela luminária ali, ó, deixa eu ligar aqui o pequeno anel, só para ter uma noção. Então, ó, foi colocado a luminária ali em cima, muito reforçada, ó, uma luminária muito reforçada, foi colocado câmeras de segurança nesse carro, foi colocado câmeras de segurança, então, ó, mostrar para vocês aqui, tem câmeras ali, câmeras aqui, e essas câmeras, e essas câmeras, tá ali, ó, tá ali o painel, aonde você vai conseguir, onde você vai conseguir ver tudo, ó, a cliente pediu até para colocar aqui de acessório, ó, que eu não ia nem mostrar, mas vou mostrar para vocês, ó, um varal, ó que beleza, um varalzinho, ó, você deixa aqui, coloca as cuecas, calcinha aqui, ó, e está tudo certo, e fecha, fechou, ó, ó que beleza, o varalzinho, então, todos esses acessórios que vai colocando no carro, demonstra que é um carro, quando a gente fala de um motorhome artesanal, é isso, se você comprar um motorhome que é linha de produção, não vem com essas coisas erradas todas, você pede para colocar uma luz igual a essa, muitas vezes o cara não coloca, porque não tem nada, né, mas, aqui a gente monta sob medida, esses acessórios todos aí, esse carro aqui, ó, tem aqui, o vaso cassete, para você dispensar os detritos, em outros lugares, vaso cassete, como eu estava falando, como eu estou falando de acessórios, esse carro aqui, por exemplo, o cliente pediu para colocar o ar-condicionado, vamos entrar lá, vamos entrar lá, ó, ó, o ar-condicionado eu coloquei no 23, e ele está gelando, o ar-condicionado fica aqui, na parte da cama aqui, na hora que você abre o carro ali, é um carro pequeno, ele gela aqui o salão inteiro, consegue gelar o salão todo, consegue gelar completamente, está muito agradável, é como se você estivesse em uma agência bancária, lá sentado com o seu gerente, porque era aquele empréstimo ali, aquele empréstimo brabo, para fazer seu motorhome, está exatamente igual, bem geladinho, bem gelado, então galera, foi instalado esse ar-condicionado aqui, o cliente pediu para colocar bateria de lítio, nesse carro, foi colocado bateria de lítio nesse carro, o ar-condicionado, como que funciona o ar-condicionado e a bateria de lítio? Funciona de que maneira? Até acabar a energia, não tem o que fazer, ar-condicionado ele é muito variável galera, é muito variável, então por exemplo, nós estamos aqui dentro da garagem, não está batendo sol no carro, então o ar-condicionado, provavelmente ele vai ter um consumo baixo, agora você pega esse mesmo carro, leva lá para o Recife, leva lá para a Bahia, no sol de 45 graus, sol de 45 graus, batendo na lata do carro, esquentando tudo, o ar-condicionado ele vai estar ligado o tempo todo, no máximo, no máximo ali, então não se sabe exatamente, se alguma empresa chegar e falar assim, ó não, eu tenho um ar-condicionado aqui, que funciona exatamente tantas horas, ele vai estar mentindo, ele vai estar mentindo, porque não tem como você prever, todas essas variações, não tem como você entender, tudo isso daí, tem que usar na prática, você tem que usar ele na prática, para você saber, então por exemplo, aqui dentro da garagem, motorhome e sonho, carro coberto, fechado, até uma temperatura paulista aqui, hoje deve estar na faixa de uns 32 graus, então assim, ele tem um consumo, lá no Nordeste, com outra realidade, ela vai ter outro consumo, de repente aqui em São Paulo, vamos pôr aí, que ele com as baterias de lítio aqui, você vai conseguir, na temperatura de 30 graus, igual está aqui, 32 graus, você vai conseguir ficar ligado o ar-condicionado aí, durante 6 horas, exemplo, 6 horas, lá na Bahia, de repente, vai cair para 3 horas, se eu chegar no cliente e falar assim, seu carro vai funcionar tantas horas, aí o cara pega o carro, estou feliz da vida, vai lá para a Bahia, vai lá para Manaus, onde a temperatura, vai lá para o Mato Grosso, vai lá, sei lá, parar, parar, tocantins, e aí o cara me liga, você falou que o negócio ia funcionar tantas horas, só que só funcionou tantas horas, então assim, é variável, a realidade é diferente, mas, está aqui, foi instalado a bateria de lítio, com o ar-condicionado 12 volts aqui, e aí, a gente tem que testar, em diversas situações, para saber exatamente, quanto tempo vai dar. E essa questão da bateria de lítio, ela dura mais, ou dura menos, do que a convencional? Ela dura mais, em questão de vida útil, né, vida útil muito maior, e até a questão da capacidade de carga mesmo, porque, como ela é menor, então você consegue, aqui a gente está com duas baterias aqui, de 150 amperes, ou 200, eu não lembro exatamente, tenho que dar uma olhada ali, acho que é duas de 200, e tem 400 amperes de bateria, de bateria aqui, de bateria de lítio, tem uma autonomia legal, tem uma autonomia legal, eu, pelo que eu vi aqui, simplesmente fazendo os testes, aqui na garagem, eu percebi, que ela, tem uma durabilidade maior, do que a outra, em questão de energia mesmo, né, ela, ela, funciona melhor, agora, o preço também é melhor, né, isso chegou no ponto, esse carro aqui, por exemplo, de bateria, só de baterias, só de baterias, ele tem 16 mil reais de bateria, né, em contrapartida, se você fosse colocar uma bateria comum, você ia colocar, a mesma amperagem aí, a mesma, capacidade de carga, ali, você ia, você ia gastar aí, na faixa de uns 4 mil reais, então, você viu a diferença, 16 mil, para 4 mil, ah, Lucas, mas a outra dura muito mais, realmente, a bateria de lítio, dizem que chega a durar, há 5 anos aí, eu, eu não sei ainda, porque não teve ninguém, aqui no Brasil, com motorhome, bateria de lítio, que já está com a bateria, há 5 anos, então, não dá para saber, se vai durar, tudo isso daí, né, mas, a bateria normal, a bateria estacionária, né, a bateria estacionária, eu já vi várias pessoas, que utilizou 2, 3 anos aí, tranquilo, já vi várias pessoas, que usou essa média aí, VMA usou, naquela combinha dele, saiu do Brasil, passeou a América Latina, e chegou nos Estados Unidos, quase 6 anos, quase 6 anos, com aquela bateria, com a mesma bateria, então, tem casos, casos e casos, né, é o uso, o uso pontual, exatamente, porque a bateria, o que que faz estragar uma bateria, galera, descarga profunda, eu acho que até a bateria de lítio, se você, usar ela, até ela zerar, sei lá, ela vai, vai cansar mais rápido, né, vai cansar mais rápido, e esse carro, a bateria dessa aqui também, você ficar colocando, é igual o celular, você compra o celular, aí você pega o celular toda hora, você bota para carregar, bota para carregar, o que acontece, eu falo disso, porque assim, eu sou uma pessoa, que sou dessas, toda hora eu estou lá, espetando o meu celular no carregador, quer dizer, eu comprei um iPhone esses dias aí, já viciou a bateria, você vê que a bateria já está lascada, então, é complicado, não é? Quando se trata de bateria, galera, é complicado. E esse carro aqui, Lucas, como ele está com a bateria de lítio, ar-condicionado, ele tem o ar-condicionado de cabine, a carga dele, placa solar, mas ele tem aquele controlador DC-DC? Sim, esse carro aqui, ele tem várias fontes, tem as placas solares, que é uma fonte de energia, um em sol, quando o carro está ligado, ele também tem o carregador que interliga a bateria do carro com as baterias aqui, então, ele consegue mandar energia de lá para cá, então, esse carro, ele tem pelo menos aí, pelo menos três fontes de energia, solar, é... do alternador do carro e a energia externa bivolt, tanto faz ligar no 110 ou no 220, ele vai funcionar. E aí, entra naquele ponto, que o pessoal geralmente aqui, todo o vídeo, o pessoal pergunta, quanto que custou esse carro? Não tem como a gente dimensionar isso, não é? Porque foi colocado infinitos aparelhos aqui, exatamente, que aumentam muito o custo do seu plano lá, que você parte, não é? De montagem. Mas assim, Michelangelo, esse carro aqui, exatamente essa montagem aqui, exatamente essa montagem aqui, eu vou falar no próximo vídeo, quando eu mostrar o tour desse carro aqui, beleza, galera? Então, já clica no joinha aí, você que curtiu o vídeo, esse bate-papo aqui, e, se liga no valor aí do próximo vídeo, que eu vou estar passando para vocês. Tamo junto, forte abraço, positividade sempre, Deus do céu, tá gelando minhas costas, tá doendo aqui já, o ar-condicionado tava batendo bem aqui, ó, valeu!